Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Beto Brasil feito com muito carinho, dedicação e total respeito a você que vem acompanhando os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora, clicando aqui nesse botão vermelho logo abaixo do vídeo em específico de inscrição, para você estar sendo atualizado em primeira mão todas as vezes que eu postar vídeos novos. E não se esqueça de marcar a página aqui, o canal do Beto Brasil, de marcar ali para receber as atualizações porque o YouTube está passando por algumas mudanças, então você clica nessa rodandazinha aqui quando você se inscreve, clica nessa rodandazinha, vai lá e marca a caixinha de atualização, notificações de atualização para você estar sendo informado todas as vezes que eu postar vídeo novo, não se esqueça de marcar aí na rodandazinha essa caixinha aí, tá bom? Clica no gostei para ajudar o canal a crescer, para ajudar o YouTube a perceber a gente que o YouTube percebe a gente através dos seus likes então isso é muito importante para a gente, porque o canal da gente vai sendo reconhecido aí e sendo divulgado para mais pessoas, para mais gente, além do compartilhamento de vocês beleza? Feito isso, aperte os cintos e vamos nessa! Tchau! 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 Tchau!